A feira aconteceu na Praça Presidente Vargas. É organizada pelo município de Pato Branco e as ONGs Protetoras dos Animais. Uma alegria muito grande, está promovendo mais uma feira. Esse ano já promovemos três. Essa aqui é a nossa quarta-feira. É prevista para acontecer todos os meses, né? Porque o nosso objetivo é propiciar para esses animais que tenham a condição de ser adotados, de ter um lar e ganhar muito amor e carinho. Quem veio adotar um pet passou por uma entrevista. A gente verifica se a pessoa tem condições financeiras, se ela tem espaço físico, se realmente o animal vai estar bem cuidado. Porque não adianta você só doar. Você tem que fazer uma doação consciente. A pessoa tem que estar consciente que aquele animal vai despender um tempo para ela cuidar, vai despender de uma parte financeira, além do amor e do carinho. A responsabilidade pós-adoção. O importante é a castração. Se ele adota filhote, ele assina um contrato onde ele é responsável pela castração, porque senão o bichinho vai estar se reproduzindo e vai ter mais animais na rua, né? Se percebe até uma dificuldade para doar. Está um pouquinho mais difícil de doar, por dois motivos. Principalmente porque as campanhas de cuidados, de responsabilidade, foram muito intensificadas. Isso é muito bom de um lado. Só que de outro lado, as pessoas não adotam mais se não têm plena certeza de que podem proporcionar para o animal os cuidados necessários, vacina, castração, etc. Com isso, diminui muito as adoções. Só que para nós vale a pena não doar do que doar mal. Então, agora nós estamos num tempo intermediário em que as pessoas estão tendo essa noção e nós estamos precisando doar mais. E também precisamos doar animais adultos e animais de porte um pouquinho maior. Porque normalmente o perfil que as pessoas querem é animal de porte pequeno e animal novinho, bebê ainda. E isso não tem sempre, né? Então, a gente está nessa campanha para que adotem animais um pouco maiores e já adultos. Durante a feira, a comunidade também pode doar ração para cães e gatos, cobertores para os animais, casinhas. Doações que são sempre bem-vindas o ano todo para auxiliar o trabalho das ONGs no cuidado aos animais. E quem pretende ajudar é só procurar por elas nas mídias sociais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?